Se eu ajudo as pessoas com dinheiro, se você está nesse estágio de poder ajudar com dinheiro, ok, que lindo, eu dou muitos exemplos para os meus alunos. É o fato de, por exemplo, de você estar num restaurante, você falar num restaurante, por exemplo, sei lá, está comendo no melhor restaurante do mundo, está nesse patamar, né? E aí de repente alguém está ali, um mendigo te pede dinheiro, você tem duas opções, eu não dou dinheiro para mendigo porque ele vai gastar em drogas, eu te diria o seguinte, eu dou dinheiro para um mendigo e eu não estou nem aí o que ele vai fazer com o dinheiro, porque minha parte é dar o dinheiro, não é determinar o que ele vai fazer com o dinheiro. Se ele vai comprar em drogas, eu vou dizer, meu filho, faz o que você quiser com esse dinheiro, se você quiser se drogar, que você se drogue feliz da vida. A minha parte é a abundância e a felicidade que eu senti de ajudá-lo, não é o que ele vai fazer com o dinheiro. Então, se meu coração, se meu coração, se a minha alma, se eu estou saindo, é porque essa é uma história real, estou saindo de um restaurante e aí está lá o mendigo, o mendigo me pede dinheiro, o que a Elaine faz? Eu vou dar dinheiro para o mendigo. Você pode dizer, eu não dou dinheiro para o mendigo, cada um tem lá suas crenças. Eu já ouvi, é só porque ele vai comprar em drogas, mas cara, ele faz o que ele quiser com o dinheiro, se ele quiser comprar uma garrafa de cachaça, que ele pegue o dinheiro e vai comprar cachaça e que ele fique bêbado a noite toda e feliz da vida. O que importa é que eu senti, não estou nem aí com a vida dele, o que importa é o que eu senti, o que importa é a vibração que eu vibrei e a benevolência e a bondade do meu coração de acreditar que ele vai comer. Se ele pegar aquele dinheiro e fazer outra coisa, ele vai arbítrio dele, como eu, o ato, a atitude que eu tenho, o comportamento que eu tenho, determina o que eu vou ter. O meu comportamento de ajudar, o meu comportamento de acreditar que ele vai comer e que eu estou ajudando ele comer e sentir dentro de mim que eu ajudei alguém a comer hoje, é o que eu recebo e ninguém tira isso de mim, se ele comprou cachaça, se ele comprou drogas, dane-se, é problema dele, o meu comportamento determina a minha vida, o comportamento dele determina a vida dele e é isso que faz com que eu esteja onde eu estou e ele onde ele está. A tua consciência, a minha, a minha e a tua, vamos lá, quanto o teu trabalho, aquilo que você é, aquilo que você faz, olhando pra ele, quanto você precisa, quanto você precisa pra fazer cem reais, pra fazer cem reais, porque você faz dinheiro, você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. Você faz dinheiro, então já muda, não fala mais eu ganho dinheiro, eu faço dinheiro, aqui já está uma outra ativação, eu faço dinheiro, eu faço dinheiro, eu faço, eu faço muito dinheiro, meu trabalho é fazer dinheiro, eu falo isso o tempo todo. O que que é o meu trabalho na empresa? O meu trabalho é fazer dinheiro e a Jaque é fazer esse dinheiro entrar. A minha parte, ó, a minha ideia tá aqui, minha meta tá aqui, a Jaque tem que pegar essa ideia e levar pra empresa e fazer aquela, aquela equipe inteira fazer entrar esse dinheiro na conta, é essa parte da Jaque. Quando eu falo com o Fernando, meu marido, né, a minha parte é fazer dinheiro, é tu administrar e investir esse dinheiro. Por isso que a gente usa o termo fazer dinheiro e a gente faz dinheiro. Quanto mais você usa o termo, mais você faz. Se você faz, você continua fazendo, se você ganha, acaba, né, não ganha mais. Mas o servir, o ajudar, o perceber que você está fazendo a diferença na vida do outro, que aquele dinheiro vai alimentar ele, aquele dinheiro, talvez o dinheiro que ele nunca ganhou e talvez ele vai acreditar que as pessoas são boas. Não importa. A tua parte é aquilo que você fez, não é como o outro recebeu. E aí você pegou dois reais da carteira que, esses dois reais não faz falta, você pegar cinquenta já é um pouco mais difícil, né? Ai, meu Deus, eu não consigo. Ai, Elaine, eu não consigo, é mais difícil, tô apegada a isso. Só aí que tá. Mas uma pessoa próspera não faz diferença sem reais pra ela. Não faz nenhuma diferença sem reais pra ela. Então, aí que começa a sentir aquele, aquela sensação de, meu Deus, eu tô perdendo dinheiro porque eu não posso dar dez reais pra ele. E a sensação da miserabilidade é abundância. Vocês viram como são comportamentos? Você dá cem reais e a felicidade e o sentimento de estar sentindo e você dá dois ou dá dez. Não, dois reais é fácil dar. Vocês entenderam a lógica que dois reais é fácil você dar pro mendigo? Ou pra qualquer pessoa? Vocês viram como é fácil dar dois reais as moedinhas que você encontrou no carro? Ah, pega aqui um punhadinho de moeda. Isso aí, não tem, tudo bem que é legal dar. Mas vocês entenderam? Entenderam onde eu quero chegar? A frequência da abundância de você pegar aquela nota de cinquenta, que vai fazer diferença sim, mas você faz cinquenta no dia seguinte. Ele não. Ele mora na rua. Então, a lógica aqui desse comportamento é como que você dar dois reais, você ajudar com dois reais, cara, não tem nada de bondade. Eu falo assim, ó, peguei essas roupas aqui da minha casa, essas roupas aqui eu não uso mais, então eu vou doar. Ai, você não usa mais, meu amor. Tá doando o quê? Tudo bem que é benevolente, é lindo isso, mas eu quero ver tu pegar a roupinha que você usa, mas que tem três igual. Eu faço ou não faço isso, Jaque? Às vezes eu dou umas roupas assim, a Jaque, mas meu Deus, tu nem usou, essa roupa é linda. Eu olho pra ela e falo, eu gosto tanto dela, mas eu tenho uma outra parecida. Isso é o doar. Por quê? Porque aquela roupa eu usaria de novo. Aquela roupa eu adoro. Ela é linda e eu uso ainda. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Você doar algo que você não usa? Você dar uma roupa que você não usa mais, que não te serve, que emoção tem nisso? Que desapego tem nisso? Que abundância tem nisso? E você pegar o comportamento, e você pegar aquela roupa. Às vezes eu tenho. Eu tenho lá três peças mais ou menos iguais. E eu quero me desapegar. Eu vou usar as três, eu sempre falo. Eu usaria, vamos lá, dei uma roupa pra Jaque, uma roupa linda, que eu mal usei, que eu sei que é a cara dela pra um evento. Ela olha pra aquele blazer, vamos supor, mas meu Deus, tu nem usou. Eu falei, eu sei. Eu até olho com uma cara assim, eu amo ele, mas eu tenho outro parecido. E eu não quero deixar no meu roupeiro. Por quê? Porque ela vai usar. Ela vai usar. Então, e se eu? Eu usaria, sim. Enquanto ela usou dez vezes, eu talvez nem usei ele ainda. Isso tem desapego. Aqui tem. Aqui tem abundância. Aqui tem prosperidade. Aqui tem riqueza. Do que eu pegar algo que está manchado, rasgado, não me serve. E eu simplesmente dar pra alguém. E quando eu faço isso, existe o desapego junto. Existe o doar, né? O dar para o outro aquilo que ainda me serve, aquilo que eu ainda usaria. Aquela nota de cem reais faz diferença pra mim? Lógico. E eu sei que os meus alunos, quando eles começam a fazer o curso, eles me contam exemplos. Eles já me contaram exemplos assim, ó. De passar o cara que arruma o guarda-chuva na porta da casa. E que até serem meus alunos, eles mandavam, chutavam o cara de lá, né? Vai embora, seu vagabundo. E aí, de repente, eles, não, vem cá, moço. Eu tenho, sim, um guarda-chuva. E aí, pegou lá o guarda-chuva velho. Isso é uma história real de uma aluna. E aí, a aluna perguntou pra ele, quanto custa pra arrumar o guarda-chuva? Ele falou, é dois reais. E ela foi lá e pegou dez reais. Olha, eu vou chorar. E aí, ela falou pra mim que aqueles dez reais eram importantes pra ela. Mas era muito mais importante pra ele. Porque ele representava o pai dela, no portão. Era um senhorzinho, arrumando o guarda-chuva. E ela deu os dez reais pra ele e falou, pode ficar, o senhor eu troco. E ela falou que quando ela voltou pra dentro de casa, ela sentou no sofá. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar tanto. Ela se sentia tão rica, gente. Ela se sentia tão rica com dez reais. Porque foi a primeira vez na vida que ela se desapegou. E que aqueles dez reais eram mais importantes pro outro do que pra ela. Mas era importante pra ela? Lógico que era. Mas ela faz mais dez reais. Mas era mais importante pra ele naquele momento. E ela vai, naquele momento, me manda um depoimento. Que ela estava ainda sentada no sofá. Ela ainda não havia conseguido levantar do sofá. Ela estava chorando. Porque aquele senhorzinho, ela sempre tocou todo mundo embora da porta da casa dela. E a partir daquele momento, ela começou a entender o que era riqueza. Ela começou a se sentir rica. Uma dona de casa rica por atender o vendedor na porta. Com carinho, com amor, com gentileza. Comprando sem precisar. E na verdade, você não está comprando. Você está ajudando. Quantas vezes eu fiz isso em São Paulo, né? De chegar aquelas crianças vendendo balinha. Aí eu pergunto, ah, quanto custa aí as balinhas? Ele, quanto custa todas? Assim, aí ele me fala, ah, dona, dá cinquenta reais. Então tá, então eu vou comprar tudo. E aí eu dava lá cem reais pra ele e simplesmente, né? Não, você não quer nada, tá? E dava lá a nota de dinheiro pra ele. Gente, ninguém te tira essa sensação. E aos pouquinhos eu fui fazendo isso e cada vez me sentindo mais rica. Eu conto muitas dessas histórias pros meus alunos nos cursos fechados. De experiências minhas, né? E essa sensação dessa dona de casa com dez reais. Que arrumou um guarda-chuva por dois. Que falou pra aquele senhorzinho, pode ficar com o dinheiro. A sensação de sentir rica. De sentir rica com dez reais. Porque, na verdade, era a primeira vez que ela conseguia fazer isso pelo outro. Mas que também era importante pra ela. Não era cem. Não era mil. Era dez. Era dez que talvez ela fosse no mercado comprar um pé de alface durante o dia. Um pé de alface. Ou talvez uns cinco pãezinhos pro café da tarde. Mas, naquele momento, ela entendeu que pra aquela pessoa era mais importante ir pra quem ela estava se tornando. Porque ela podia não ser rica. Ela pode não estar rica. Mas ela é. O coração é o que é. Então, é isso que eu quero com que você ative agora. Eu não sou. Eu não estou, mas eu sou rico. Eu não estou rico, mas eu sou rico. Eu falava isso pra mim. Eu sou rica. Eu posso não estar. Eu falava assim. Eu posso não estar rica. Tudo bem. Eu tô aqui morando dentro do meu escritório. Eu não tenho condições pra nada. Eu não tenho nem dinheiro pra comer. Mas eu sou rica. Meu coração é rico. Meu corpo é rico. Minha alma é rica. Eu sou rica. Eu não estou rica, mas eu sou rica. É dar, no compartilhar, no doar primeiro. Porque esse é o segredo da riqueza. E se eu tenho riqueza hoje, é porque não é só uma lei. Porque também é uma lei. É um princípio do universo. Mas é um hábito. É um comportamento que ao começar a ter... É o exemplo do Uber, né? Do táxi. Sei lá, deu 38 reais. Você deu duas notas de 20. Você deu 40. Pode ficar com o troco. É como sentir rica com 2 reais, né? E sair andando na rua, se sentindo aquela felicidade vibrando dentro de você. Porque você simplesmente, pra pessoa, pode ficar com o troco. Quando a pessoa não espera. Quando a pessoa não imagina a gentileza, né? Mas pessoas prósperas, elas agem dessa forma. Porque pra elas não faz nenhuma diferença. Então, começar a agir. Começar a ser para poder ter. E é bem isso. Eu não estou rica, mas eu sou rica. Porque o teu eu sou é próspero. Eu não estou rica, mas eu sou rica. 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 Eu não estou rica. Obrigado.